Marcado esse dia, essa data, como no dia em que a justiça brasileira não foi justa, né? Isso não é o que eu falo de mim, e sim por observar muitas pessoas que têm entendimento nas leis brasileiras de que o ex-presidente Bolsonaro não foi justamente julgado para que perdesse a sua inegibilidade. A palavra é difícil, né? Mas, infelizmente, não vamos ter aí o mito nos próximos anos nem disputando as eleições. Pelo menos até esse momento é o que a gente tem de concreto, né? O Bolsonaro não pode ser candidato. Vamos aguardar, enquanto há vida, há esperança para muitas coisas. Se não for ele, pode ser outros, né? Que ele apoie, pode ser até mesmo a esposa dele. Um fato é, né? Fizeram de tudo para tirar ele, fizeram de tudo para que ele nem chegasse lá, né? Porque ele tomou aquela recheirada aí antes de vencer as eleições. Então, tentaram, tentaram de toda forma até conseguir. Estão com tanto medo do ex-presidente. Não sei por que esse medo desse tamanho, né? Devem saber alguma coisa, devem ter alguma coisa, algum motivo lá que a gente não sabe ou que a gente acha, só que não pode expressar isso, né? A gente não tem mais o livre direito, pensamento, né? Eu penso, aí eu quero expressar, não posso mais.